Oração ansioso em louvar o Senhor, em adorar, atuar aquele que vive, aquele que está sentado no óbvio sul da mitrônia, Ele faz novas todas as coisas, e essa é a noite de você se entregar a Ele, não espere que nada aconteça para que você possa abrir os seus lábios e clamar, não espere que nada aconteça para que você tome uma atitude de louvar a isso, por isso feche os seus olhos e concentre o seu coração a Ele, nosso Deus Ele está aqui, a noite de nós é um grovem, o coração, por isso nós ou não lhe adoramos, por isso nós adoramos o Senhor nós, o único, querido, que esteve Amém. 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 Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Nós estamos aqui adorando aquele que é santo, que vive, que reina. Aquele que é, que era e que há de? Viver. Amém. Então nós alegramos o nosso coração. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Então por isso nós estamos aqui para celebrar a presença do Senhor. E nós vamos continuar adorando aquele que vive, que reina, com as nossas ofertas e com nossos dízimos. Você creia no poder da fidelidade? Amém. Amém. Então quando nós permanecemos fiéis a Deus, nós sabemos que as bênçãos nos alcançam. Amém. Por causa da nossa fidelidade. Amém. Então nunca deixe de ser fiel ao Senhor. Permaneça fiel que eu tenho certeza e convicção que as bênçãos de Deus vão vir sobre nós. Eu gostaria de ler o texto da palavra que está escrito em Provérbios, capítulo 3, que está escrito assim. Meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu li e ensinei. Guarde sempre no coração as minhas instruções. Se você seguir essas instruções, a sua vida será colocada por muitos anos e isso lhe dará prosperidade e paz. Nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Deus em primeiro lugar em todos os nossos caminhos. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos ficou para enfrentar a vida. Honre o Senhor oferecendo a ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. A melhor parte do que a sua terra produz. Então os seus celestes ficarão cheios de trigo e cevada e os seus tanques de espremer uvas transportarão de vinho. Amém? É a palavra do Senhor. E essa palavra é muito tremenda. Por que? A palavra que fala se eu seguir as instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos e isso lhe dará prosperidade e paz. E no versículo 3, nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Então quando nós temos fidelidade ao Senhor e fazemos disso uma regra de vida. As bênçãos de Deus, irmãos, com certeza são instaladas na nossa vida. Eu tenho visto muitos milagres na minha vida financeira. Por causa que eu aprendi o que é ser fiel ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Então eu tenho aprendido e eu tenho visto as bênçãos de Deus serem permanentes na minha vida. E eu vejo sempre aqui na igreja alguns envelopes de dito e de oferta escritos, gente. Cada coisa de agradecimento a Deus que não tem como não orar por essas pessoas. E eu vi esse fim de semana também uma bênção de Deus ser gerada na minha vida por causa da fidelidade das ofertas em favor da família. Deus essa semana nos deu um grande livramento sobre a vida da Heloísa. Nós tivemos um contratempo. Ela já estava passando há uma semana, ela estava sendo monitorada de uma febre, sem saber o diagnóstico. Quando foi na sexta para sábado, nós tivemos o César, mas a Marta teve que sair às pressas com a Heloísa. E ela estava praticamente sem respirar. Nós passamos uma nota muito grande, irmãos, muito grande. E algumas pessoas oraram aqui comigo. E é o que eu falei para a pastora. Passar isso na pele é uma coisa muito estranha. Da mais uma criança que não sabe falar nada. E Deus moveu em tudo. Então, Deus deu sabedoria para a Marta, de onde levar, de qual hospital ir primeiro. Deus foi direcionando todas as coisas. E para a honra e glória do nome de Jesus, ela foi dispensada do hospital ontem mesmo. Então, Deus levantou pessoas para orar, levantou médicos para instruir. E Deus deu graça para nós vermos o retorno da Heloísa em casa. Então, eu glorifico o nome de Jesus. Porque quando nós ofertamos pela família, Deus manifesta o poder dele. Gente, eu vejo tantos testemunhos tremendos. Eu vejo tantos testemunhos que pessoas me contam porque preferiram escolher a melhor parte que é a parte da fidelidade. Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus manifesta o poder dele. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, Serinha, o meu dismo, eu acho que o envelope ele fica mais caro que o meu dismo. Eu falei, não importa. Se você tiver que dar 10 centavos de dismo, você vê que Deus vai ver a motivação do seu coração. Porque quando a motivação é correta, Deus vem em nome de Jesus e nos surpreende. Então, eu quero deixar essa palavra para você nesta noite, em nome de Jesus, de Provérbios 3. Fale, ouve o Senhor oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. O que a sua terra tem produzido? O que você tem chegado diante de Deus, diante do altar do Senhor para oferecê-lo? Nós precisamos primeiro oferecer a nossa vida. Nós precisamos oferecer a nossa vida. E consequentemente, se você ofereceu a sua vida, com certeza o Senhor vai poder trabalhar em todas as áreas da sua vida. Principalmente o seu bolso. Principalmente o seu bolso. Então, seja fiel em tudo que Deus colocar na sua mão. E o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. E nós vamos ter também o precioso sangue de Jesus sobre a nossa vida. Que nós podemos quebrar todas as cadeias através daquele sangue precioso que Jesus derramou. Através da coroa de espinhos colocada em sua cabeça. E ali, Deus, Ele quebrou toda a maldição, né? Da terra, dos raporos. Maldição na nossa vida familiar, financeira, profissional, espiritual. Foi quebrar porque Jesus derramou o precioso sangue dele para que hoje nós tivéssemos as bênçãos de Deus e as promessas deles sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Então, se você crer nisso, você vai se colocar de pé agora. E nós vamos orar. E se você separou uma oferta na sua casa. E você falou, Deus, eu vou honrar o Senhor com essa oferta nesta noite que é tudo que eu tenho ou o melhor que eu tenho. Então, você vai levantar agora em nome de Jesus a sua oferta e você vai crer. Qual que é o milagre que você está precisando na sua vida, nas suas finanças? Qual que é o milagre que você está precisando na sua vida física? Qual que é o milagre que você está precisando na sua casa? Qual que é a dificuldade que você tem de ofertar e de dizimar? Talvez o diabo te prendeu nisso. Na sua oferta, no seu dismo. O diabo lançou sete na sua cabeça para você não honrar a Deus. Então, procure nesta noite deixar o Espírito Santo sondar o seu coração e seja fiel a Deus. Para que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Pai, nesta noite nós estamos aqui na total dependência do teu Espírito, Pai. E eu sei que o Espírito Santo é que sonda cada coração e sabe a necessidade de cada coração. Porque, meu Deus, o Senhor sabe tudo o que nós precisamos sem mesmo nós falarmos ao Senhor. Mas uma coisa o Senhor requer de nós, Pai. Fidelidade. Fidelidade nos nossos dízimos. Fidelidade nas nossas ofertas. Fidelidade, Pai, em tudo o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E para que o inimigo seja abatido pelo poder no teu nome, no teu sangue, Pai. Porque eu sei que na área financeira, Pai, na área profissional, o que quer da maldição, Pai, é o teu precioso sangue e a fidelidade que nós temos ao Senhor, Pai. Meu Deus, que o nosso coração se converta ao Senhor. Que o nosso coração, meu Deus, seja simples e prudente. Para receber e obedecer a tua palavra. E aqui na tua palavra, Pai, em Provérbios 3, fala para nós honrarmos ao Senhor. Honrarmos ao Senhor com as nossas ofertas e os nossos dízimos, oh Pai. E as bênçãos do Senhor vão ser instaladas, oh Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, Pai. Oh Deus, nós sabemos, oh Pai, que a fidelidade leva-nos, oh Deus, ao Deus colher muitas bênçãos para glorificar e exaltar o teu nome, Pai. Por isso, nesta noite, que o Senhor vençoe a cada coração, Pai. E que nós sejamos fiéis para glorificar e exaltar o teu nome, Pai. Oh Deus, toma tua igreja nas tuas mãos. Oh Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, oh Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, nós vamos começar do lado esquerdo. É esse privilégio, né, para vocês de virem ofertar na casa do Senhor. Amém? E depois, sucessivamente, cada filha. Amém? Amém. thoughta, mas há 2, vamos lá para nós. Vamos agora para vocêدir, né? Estamos aqui as coisas da frívica. E eu 않 Thema, para vocês? Amém. E bom, para eu nem importa ihm思考 stopped. E eu posso dar pra mim só para decidir nossa medida. Esse ponto é real. Amém. 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 Fica logo de pé, adore o Senhor, amém. 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 Amém leit upcoming timei, orai amente lhe vie próximo. Amém. 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 Mas em seu bem-vindo, nós te desejamos, orarei. Amém. 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 Desejamos outra vez, amém Aleluia, rei nas suas mãos, dê o vosso aplauso a Jesus Que Ele vive, Ele reina, Ele reinará para sempre Amém, glória a Deus Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos É em Judas, Judas, hoje nós pregamos aqui de manhã sobre Judas E queremos retransmitir essa palavra, né? Claro que vai ser igual, né? Vai ser igual, mas a base é a mesma Judas, Judas a partir do versículo 1 Quando a gente fala a partir do versículo 1 é porque não tem mais nenhum capítulo, tá gente? Então toda vez que você ouvisse a Judas, um ou outro livro é porque não tem capítulo 2 Então não precisa você falar capítulo 1 Porque não tem capítulo 2 Amém? Judas, a partir do versículo 1, quem encontrou de camém? Amém! Vamos ler, diz o seguinte Todos encontraram? Amém! Irmãos, eu sempre falo Todas as vezes que você for no lugar e alguém for ver a Bíblia Ter pelo menos curiosidade de acompanhar a leitura Amém! Entendeu? A pessoa, não, está dentro, não é pastor Mas sabe, é? Mas a gente precisa, eu falei hoje pela manhã Nós precisamos carregar a Bíblia Se você não tem o livro Carregue a Bíblia no celular Carregue a Bíblia no celular Amém, gente? Amém! Isso faz parte da vida cristã Você ter a Bíblia Tá? E vamos carregar a Bíblia no celular Enquanto a gente pode ter Bíblia no celular, tá? Judas, a partir do versículo 1, diz Judas, servo de Jesus Cristo E irmão de Tiago Aos que foram convocados Amados por Deus, o Pai E preservados na fé em Jesus Cristo Misericórdia, paz e amor Sejam multiplicados Amém! E aí